Nós já vimos que as raízes enésimas da unidade podem ser escritas na seguinte forma. E na i vezes 2π vezes k dividido por n, sendo que k toma valores que vão de zero até n-1. Este conjunto que aparece aqui com n elementos, normalmente é denotado pela letra grega ω. Entre estes valores que estão aqui, estas raízes, existe uma raiz especial que eu vou denotar por ω índice n, que está associada a k igual a 1. Ou seja, isto aqui é i vezes 2π dividido por n. Esta aqui é chamada de raiz primitiva da unidade. Em particular, existe uma propriedade bastante interessante e satisfeita pelas raízes da unidade. Vamos construir tal propriedade notando o seguinte, inicialmente. Para qualquer número z, vale a seguinte relação. 1 mais z mais z ao quadrado mais z na n menos 1 vezes z menos 1 é igual a z elevado a z elevado a n menos 1. Certo? Então, isto aqui vale para... Eu estou afirmando, pelo menos, que isto aqui vale para qualquer z. Para verificar esta afirmação, vamos expandir esta expressão no lado direito e ver se realmente nós obtemos esta identidade. Então, vamos lá. Multiplicando 1 por este termo, nós temos z menos 1. Agora, z. Então, aqui nós temos mais z ao quadrado menos z. Mais z ao cubo menos z ao quadrado. Isso continua até nós chegarmos a um termo que é z na n, porque z n menos 1 elevado a n menos 1 vezes z é z na n menos z na n menos 1. Bom, isto aqui vai ser igual a aqui. Notemos o seguinte, que z ao quadrado este z ao quadrado se cancela com este. Este z se cancela com este. O z ao cubo também se cancela com o próximo, que está aqui. E nós devemos notar que aqui eu não escrevi, mas aparece um z na n menos 1, porque eu tenho aqui z na n menos 2, que é o termo anterior, vezes z na n, é z na n menos 1. E z na n menos 1 se cancela com este termo que está aqui. Então, os únicos termos os termos que restam são este menos 1 aqui e este z na n. Ou seja, o primeiro e o último termo nestas potências. Ou seja, isto aqui realmente é igual a z na n menos 1. bom, então, para z diferente de 1, vamos fazer esta suposição, nós temos que 1 mais z mais z ao quadrado somado até z na n menos 1 é igual a z elevado a n menos 1 dividido por z menos 1. Bom, em particular, se nós tomarmos z igual a um ômega, ou seja, z é uma raiz enésima da unidade, o que significa que ômega elevado a n é igual a 1. Então, este termo aqui no lado direito vai ser zero, ou seja, 1 mais ômega mais ômega ao quadrado até ômega elevado a n menos 1 isso deve ser igual a zero. Lembrando que ômega é diferente de 1. Esta expressão será usada mais tarde quando nós estudarmos a transformada de Fourier discreta.